De toda mudança, nasce um novo começo. De todo começo, um mundo imenso de novas oportunidades. Crescimento, construção, desafio, ousadia, coragem, enfrentamento, transformação. O que antes era novo, passa a ser velho amigo. Mas a gente segue e tem sede. Sede de mais um novo, de novo, para recomeçar, para fazer diferente, para sentir frio na barriga, ter vontade de se aventurar, realizar, conquistar, se orgulhar. Nesse ano que está chegando, a Radix quer fazer tudo isso com você. Para você, todos os dias. Que a gente possa enxergar as possibilidades, se arriscar, fazer escolhas, colher o que elas nos trazem, para aprender, agradecer e fazer sempre mais. Feliz 2023! Feliz 2023 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.